Irene diz para Caio que ele te maltratou tanto pelo mal caratismo dela e que a mãe dele é pior. Tudo acontece na reta final de terra e paixão. Irene diz, como está se sentindo Caio, sabendo que a sua mãe é pior do que eu? E sabendo que eu realmente amo seu pai e quanto a sua mãe não vale nada? Caio diz, é, você está certa, a minha mãe é pior do que você. O pai de Antônio contará para Aline que nas terras dela tem diamantes. Aline ficará surpreendida com a notícia. Ela vai começar a procurar os diamantes e vai encontrar com o senhor de idade que vai te levar até o local onde tem todos os diamantes. Aline vai colher todos os diamantes e diz, eu estou rica, é isso. O senhor de idade que é o pai do Antônio diz, é isso Aline. E você merece todo o tesouro que tem nessas terras. Quer dizer, diamantes que tem nessas terras. Você merece tudo isso. Você é uma pessoa muito merecedora. A Aline chora e diz, eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada. Ele diz, é para ficar Aline. É para ficar emocionada. Você é uma menina boa. Uma pessoa de caráter. Aline ganha presente de Caio. Tudo poderá acontecer quando Caio dá um carro para Aline. Ele vai até o lugar onde vende carro e diz, esse carro é a cara da Aline. E agora que eu estou ganhando bem, custa nada comprar esse carro para ela. Então, ele compra o carro vermelho para Aline. Ele leva o carro vermelho e diz, Aline, você vai ter uma surpresa que você merece ganhar. Aline diz, conta com uma surpresa. Ele diz, surpresa a gente não conta, não é Aline? E você sabe disso. Aline diz, sei. Então, ele fala, então venha comigo, meu amor. Eu tenho certeza que você vai gostar da surpresa. Ela fala, não sei não, hein? Ele diz, você vai amar. Ele leva ela até o local e diz, está vendo esse carro vermelho? Lindo. Aline diz, sim, Caio. E o que que tem? Caio fala, esse carro é seu. Graça descobre que Marino que matou o Daniel por conta de um segredo que eles é escondia de todos. Tudo poderá acontecer quando Graça encontra o celular de Daniel quebrado e resolve mexer na memória do celular. Em um certo momento, ela fica chocada com o que lê. O impossível. O Daniel e o Marino. Então, ela procura o Marino. E ele pergunta, Graça, você aqui? Agora você quer que eu assuma o seu filho e por isso você veio aqui na delegacia? Graça diz, não, Marino. Eu vim aqui na delegacia porque eu descobri o caso seu e do Daniel. Vai mentir? Nesse momento, Marino diz que você está falando, Graça. Você está querendo dizer que eu tinha um caso com o Daniel? Você é maluca? Eu tinha um caso com você, Graça, e não com o Daniel. Graça diz, não é o que essa mensagem do celular do Daniel, da memória do celular do Daniel, diz. É, Marino, eu fui atrás das provas. Eu não vou contar nada pra ninguém. É só você não contar que esse filho é seu. E todo mês depositar uma mesada pra mim, já que o filho é seu. Mesmo ninguém querendo saber. Eu vou querer cinco mil reais. E não diga que não, senão eu conto para todo mundo, botar minha boca no trombone, que você e o Daniel tinham um caso. Marino fica com medo e resolve fazer o que Graça quer. Anneli recebe surpresa do seu ex-marido. Tudo poderá acontecer quando Ronan voltar para a cidade e diz. Voltei, Anneli. Voltei. Voltei para contar para sua irmã o segredo que você esconde. Anneli diz. Ronan, você é por aqui? Não acredito que você veio com eles. Ronan diz. Sim, eu voltei com eles mesmo. Com os seus. Com as pessoas que você esconde da sua irmã. Chorando, Anneli diz. Você não vai contar que eu faço... Que eu tenho... Que eu não fico pedindo pics para homem não, né? Ronan diz. Também eu vou contar isso. E eu vou contar sobre eles. Sobre eles, Anneli. Que você, como mãe, rejeita. Anneli chorando diz. Você não pode fazer isso. A minha irmã nunca vai me perdoar. Quando eu descobri que... Eu escondo que tenho dois filhos dela. Anneli tem falsa identidade revelada. E é desmascarada. E vai para a cadeia. Tudo poderá acontecer quando Anneli fica desconfiada da mulher. Estrela e diz. Essa mulher parece que não é parente da... Da Cândida. Ela parece que é a minha irmã da Anneli. O Caio diz. Também eu reparei de um negócio... De amizade entre as coisas. Agora, Caruca. Eu já vi as duas conversando sobre a minha mãe, a Ágatha. Eu tentei prestar atenção. Mas as duas filhas não podem estar piadas. É alegre de si. Você tem que tomar cuidado, Caruca. Porque elas podem ser perigosas. Quando tem a ira, o medo. Pode ter certeza que coisa boa não tem. Pode ser duas cobras. Era bom a gente investigar para saber... O que está com isso. Caio diz. É o que eu vou fazer. Eu vou investigar para saber... Essa mulher tem a ver com a minha mãe. Você pode ter certeza, Aline. A partir de agora... Eu vou... Investigar essa caudinha. Isso. A Aline diz. Tome cuidado, Caio. Ela pode ser perigosa. Assim como a sua mãe...